E aí pessoal, acerte com vocês, bem-vindos ao Emanuel, quem fala com vocês é o Matheus No vídeo de hoje eu vou ter duas notícias gamer para vocês A primeira sobre os jogos que estão gratuitos na Amazon Prime deste mês E também sobre a Nintendo dominar a lista da Amazon de jogos mais vendidos Então para saber tudo sobre essas duas notícias, fique no vídeo até o final Aproveitando, já deixa aqui, like e também se inscreva no canal E bora para as notícias Bom pessoal, a primeira notícia que eu trago hoje para vocês é sobre a Amazon Prime Gaming A Amazon Prime Gaming é o serviço da Amazon de jogos Toda vez que tu assina a Amazon Prime, tu paga lá os valores de 7 e pouco por mês E tem direito a séries, livros e jogos E também outras coisas, descontos e frete grátis na própria loja da Amazon Bom, os jogos de graça deste mês são muito bons Eu vou trazendo aqui para vocês darem uma olhada Bom pessoal, aqui dentro do site da Amazon A gente tem os jogos Aqui temos várias skins Então para quem curte skin aí Temos do New World ainda Temos do FIFA Fall Guys Apex O BF 2042 Angry Birds Runescape Assassin's Creed For Honor Roblox Então tem vários Se você é assinante, você tem direito a resgatar várias skins e itens de jogos E também tem os jogos Prime Jogos grátis do Prime Aqui tem vários jogos Pessoal, eu já resgatei o Two Point Hospital Que é um jogo de simulador de hospital Eu vou resgatar aqui outro jogo para vocês verem como é O WS607 que estou resgatando É só clicar em resgatado Lembrando que você tem que estar logado na sua conta da Amazon Prime Para poder funcionar rapidamente Esses jogos aqui Por exemplo, Star Wars Jedi Fall Order Que é um dos grandes jogos que tem hoje Tu vai resgatar Mas ele vai te dar um Uma key, né? Uma chave Para você adicionar lá na loja da Orange Então ele vai te dar a chavezinha E você pode estar Integrando a chave lá na loja da Orange Então É bem fácil, pessoal E muito simples de se utilizar isso aqui Bom, então como vocês viram Eu tenho alguns jogos bem legais ali Pessoal, várias skins Então toda mesa ali Eles vão trocando A cada dez Uma semana Entrem lá Dá uma olhada Que às vezes tu pega uma skin legal De alguns jogos que estão jogando Bem interessante New World eu peguei todas FIFA Estou pegando várias cartinhas E está bem legal Em jogos também De vez em quando eu entro Uma vez por mês Normalmente eles trocam os jogos E dá para resgatar E é bem fácil Bem simples Eles ensinam passo a passo Teve alguns outros vídeos Eu já ensinei como pegar skin Do New World Então eu vou estar deixando o linkzinho Aqui no vídeo Pessoal Para vocês estarem também Sabendo como pegar bem certinho E como usar ela No New World Lembrando então Que termina no final de janeiro Então corram lá Pegar antes que terminem Os jogos gratuitos Este mês Bom, pessoal A segunda lista que eu trago hoje Para vocês É sobre a Amazon também Mas dessa vez É sobre a Amazon Loja Então a Amazon Ela divulgou Os jogos mais vendidos De 2021 E quem lidera a lista Lidera e domina Quase toda a lista É a Nintendo Então a Nintendo Esse ano Ela está muito forte Em seus jogos E principalmente Em 2021 Acredito que No Nintendo Switch Cresceu bastante Porque Olhando essa lista aqui Podemos ver já Super Mario 3D World Em primeiro O Just Dance No Switch Além de ter Várias plataformas Ele ganhou no Switch 2022 Animal Crossing Também Pokémon Land of Zelda Sky Sword Mario Party Mario Kart Super Vamos ver O top 10 aqui É Nintendo O 11 O 12 O 13 Pessoal Literalmente Eu acho que Perde só o 20º colocado Que é o NBA 2K22 Playstation 4 Podemos ver aqui Que nós não vemos Nenhum Playstation 5 Ou Xbox Series X O S Só jogos da Nintendo E jogos que não são Específicos Nintendo São para o Switch Essas versões Então realmente Ele dominou O top 20 É algo Inacreditável Mesmo Eu não sabia Que vendia Tanto jogo Na Amazon O Nintendo Switch Eu pensei que sim Tinha alguns jogos ali Mas liderando O top 19 Os 9 primeiros jogos São totalmente Nintendo Switch Realmente A Nintendo Fazendo um ótimo Marketing Um videogame Excelente Que eu sempre falei E é algo Bem diferenciado Vamos dizer assim Então Dessa lista ali Apenas o NBA Que se escapa Não sei da versão Do Nintendo Que existe versão Do Switch Porém Que a Nintendo Fora a versão Do Playstation 4 Só lembrando também Pessoal Que é o logo de 2021 Então não tem Um mês específico É assim de janeiro A dezembro Que foi anotando Os números de vendas Com certeza Jogos que foram lançados Mais no início do ano Tem mais chance Maiores de vendas No final Porém Realmente É um negócio Bem acreditável O que a Nintendo Está fazendo Bom pessoal Então o vídeo Fica por hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam Sobre os jogos Que estão de graça Na Amazon Prime Game E também Sobre a Nintendo Dominar a lista De vendas Da Amazon Comentem E muito O que é esse vídeo Afinal Aproveitando Já deixa aquele like Também se inscreva No canal E até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau